Oi pessoal, sou Marlucia Almeida. Hoje eu vim mostrar uma coisa mais diferente do que tudo que eu já fiz e algumas pessoas já sabem que eu tive a honra de ser convidada pelo Flávia Carla do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, que fizeram o Aqui Se Faz Pé na Estrada, que eles resolveram fazer um grande motorhome, o Tomatão, né? Então eles me convidaram, tive a honra de ser convidada para fazer os móveis, eles já fizeram, cara, no canal deles eles mostraram como fizeram o chão, as paredes, o teto, o banheiro, cara, tá ficando show Então eles me chamaram para fazer os móveis Mas Marlucia, você já fez motorhome? Não, nunca fiz na minha vida e eu vou compartilhar com vocês Como é uma coisa muito demorada, né? Eu iria mostrar muito demorada Então eu resolvi mostrar os detalhes que diferenciam esse projeto, né? Você, pegando os meus vídeos, você consegue ver como fazer os móveis e os detalhes que diferenciam, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O que compreende esses móveis? O balcão, que eu vou mostrar agora para vocês Os aéreos, são dois móveis aéreos e um gaveteiro com porta-óleo e uma mesa, tá? Então, nessa primeira parte, no início Gente, eu não sou perfeita, né? Então no início eu comecei a medir tudo Então, por mais que pareça ser fácil Não é só a curvatura que tem ali diferente Então é toda uma complexidade nessa parte que vocês vão acompanhar comigo Mas o meu erro principal foi medir tudo e começar a querer projetar tudo Não é bem assim Então eu resolvi focar No caso aqui eu foquei pelo balcão que é a parte mais complexa dele, né? Então, que ele já está aqui quase pronto Ainda falta, né? Vocês podem ver Que ele é desta forma aqui Olha, gente Essa parte aqui É a parte que vai o fogão que é um fogão de embutir em cima Aqui, entre um e outro, tem uma caixa de roda Eles estão afastados por quê? Porque na caixa de roda desce uma lateral aqui de um lado Desce a lateral do outro E elas se juntam aqui Só que a minha bancadinha aqui Ela é maior do que a caixa de roda Então por isso está afastado Mas colocando lá Elas vão juntar Eu vou prender uma na outra Vai ficar assim Aqui nessa área aqui É a caixa de roda Que depois vocês vão ver que eu vou aproveitar Aliás, uma coisa muito importante Eu vou falar isso em várias partes do vídeo O motorhome é um espaço bem reduzido Assim como uma cozinha pequena Assim como vários apartamentos pequenos Você tem que aproveitar cada espacinho Então é isso que eu vou tentar fazer no projeto Tá? Então, aqui o fogão Nessa parte aqui Vai ser a pia Tá? E aqui tem a caixa de roda E como eu falei Aproveitamento total Se a caixa de roda termina aqui Aqui eu ainda botei uma gavetinha Vou até abrir para vocês verem Tá? Aqui Então o projeto é basicamente isso Fogão, pia E aqui um espaço para o frigobar No caso eu estou fazendo os móveis Sem o balcão de cima Quando eles estiverem prontos lá Eu vou fazer o balcão Tá? Mostrar aqui a parte de trás Que vocês vão ter maior noção Tá vendo? Aqui a caixa de roda Por isso que esse móvel Ele não pode juntar Porque tem essas partes aqui Que vão até o chão Quando eles juntarem Vão ficar sentadinhos aqui na caixa de roda Né? E vai poder encaixar direitinho Tá bom? É... Nessa parte do projeto Eu optei por botar Somente algumas frentes Eu botei essa gaveta Porque ele só tem uma lateral Consegui assentar ele aqui todinho E fiz um calço Para ela botar a frente de gaveta Bem reguladinha Por que só uma frente? Porque como é muito... Muito... É... Muito curvo, né? Então só colocando lá Que eu vou ter o alinhamento Exato de como eles vão ficar Né? Então eu botei essa E a partir dessa frente de gaveta Eu vou conseguir regular Para botar essa e essa daqui Certo? E também uma outra Que vai vir aqui Por que que eu botei as portas? Ah, Marlon, você já botou as portas? Não, porque porta Ela tem uma regulagem nos calços, né? Então você consegue fazer Esse tipo de regulagem depois Tá? Ainda falta puxador Que vai ser um puxador Bem bacana Que a Carla escolheu Vai ter muita coisa aqui Mas nessa parte aqui O que que tem de diferente Além disso? Eu vou mostrar Vamos cortar agora Agora eu vou mostrar pra vocês A parte de trás Os detalhes que eu fiz ali Tá bom? Bom, então Aqui na parte de trás O que que tem de diferente? A princípio, claro A curvatura Que a parede da van Né? Ela foi Ela é curva Então pra adaptar Essa curvatura Eu fiz esses cortes Depois eu vou mostrar Lá na van Como eu fiz Pra marcar Essa curvatura, tá? E cada lateral Desse imóvel Tem uma Um círculo Um semicírculo Pra poder passar O encanamento Que tem ali Em cima da caixa de roda Vai ter O cano É um caninho de borracha Que vai alimentar Vai sair da caixa d'água Se eu não me engano Passa ali Pra alimentar A pia Não A pia E segue pro banheiro Vocês vão ver lá também Então tem essa curvaturazinha aqui Aí tem uma coisa Que toda Todo motorhome Tem que ter Isso você não pode abrir mão Que é Tudo que você acha Que vai cair Vai cair Vai tremer Vai cair Vai balançar Vai abrir Então tem que usar Esses tipos De suportes Peraí Que ela tá torta Esses suportes aqui Ele que faz isso aqui Pleque E pleque Porque Mesmo que A dobradiça tem freio Tem Mas com o carro andando Trepidando Passando em buraco A porta pode A gaveta pode abrir A porta pode abrir E as coisas acabam caindo Certo? Então É Eu tenho que botar Nas gavetas Nas portas Eu ainda não botei Porque é uma coisa mais simples E eu prefiro Depois da porta Estar reguladinha no lugar Eu vou botar Já as gavetas não O que tem que regular Numa gaveta É o que? A frente, certo? Então as gavetas Já estão no lugar O que que eu fiz aqui? Eu botei O que que é mais normal De você ver? As pessoas botam na frente Então quando você puxa Tem aquele caroço ali Você bate a mão Como aqui é um projeto Que não tem fundo Eu optei por botar ele aqui atrás Que faz o mesmo efeito E é muito mais fácil De você ver E prender Entendeu? Porque se você aprender Com a gaveta Você tem que ficar calculando Onde eu vou botar Onde ele vai bater E aqui me facilitou Tanto Tanto Pra instalar Quanto na hora De usar a gaveta Porque eles nem vão ver O suporte Mas o suporte Vão estar ali Né? Vão estar funcionando Olha como ele prende Viu? Deixa eu tentar Fechar a gaveta aqui Ao contrário Mas ó Prende direitinho Certo? Então O que que eu fiz aqui? Eu botei um calço Uma pecinha Porque tem um espaço Entre a gaveta E a madeira Aqui Botei o calço Pra poder alcançar A gaveta Prendi O suporte No calço Botei isso aqui Prendi esse suporte Aqui Prendi aqui Na parte de cima Com isso Eu consigo ver Você abaixando Direitinho Você consegue ver Onde vai furar A parte que vai Na gaveta É bem tranquilo Pra botar Tá Aí você vem Falar Ah mas e essa daqui Essa daqui Não vai atrapalhar O cano Não Porque eu pretendo Fazer o seguinte Essa parte aqui É a parte da pia E o cano Ele vem de lá E tem um T Tá Eu ainda não medi Onde vai ser esse T Mas tem um T Pra subir pra pia Se eu deixasse o T aqui E subisse o cano Seria confortável? Seria pra mim Mas pra eles No dia a dia Não ia ser legal Então lá Eu vou Fazer esse cano Subir Eu não sei exatamente Onde tá o T Mas vamos dizer Que o T Esteja aqui no meio Eu vou furar aqui Pro cano subir O T fica aqui E depois o cano Descer E continuar o caminho normal Por que? O dia que tiver Uma manutenção Que tiver um vazamento Geralmente é na união Né? Então eu quero que Essa união fique aqui Na vista deles Tá? Então Eu vou fazer dessa forma Só que eu vou furar Quando estiver lá Prendendo lá Tá bom? Olha Eu acho que esse Esse trabalho Na van Vai ficar muito comprido E eu acho que Vou fazer Em partes Vocês me acompanham Nessa? Por favor Me ajudem Dê joinha Sigam o canal Me incentivem A publicar mais vídeos Tá? E Vamos fazer juntos Cada parte Dessa Dessa Desse motorhome Tá bom? Cada parte Do tomatão Do Flávio E da Carla Lá do Aqui se faz Pé na estrada Tá? Um beijo E Ah Não esqueçam De seguir as redes sociais Marlucio Marceneira PocDesignBR PocDesignBR Tem no Instagram E no Facebook Marlucio Marceneira Só no Instagram Tá bom? Um beijo Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti